Põe aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Põe aqui, pega o gelinho, faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca E desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Eu sou um dos teclados, só uma batida Um abraço, meu amigo Jesus Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo É a mais top da balada, rainha da Arabi Vem se de jucu, está tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque, desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque, desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Volta na boquinha, vai, desce até o chão Olha que pega o gelinho, faz cara de safadinha Faz cara de safadinha, vai Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha, vai Agora desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Isso é o suco dos teclados, hein Átila Estúdio, Bonita, o Bahia Se mora bem É a mais top da balada, rainha da Arabi De bicho e de nho cu E só tomando uísque Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelo no saque, desce com gelo na boca Depois que bebe todas, ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque, desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Bota na boquinha, vai, desce até o chão Olha que pega o gelinho, faz cara de safadinha Faz cara de safadinha, vai Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha, vai Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca, louca Tá legal, tá legal, vamos embora O melhor e ponto final Agora desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Que desce, que desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca, louca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca